Jogariam ali sorte, ali, sobre as vestes de Jesus, repartiriam e cumpriam a palavra de Deus. E assentados, os guardavam ali, e por cima de sua cabeça, pusaram a escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Eu costumo naquela época, quando alguém é condenado, colocar a sua acusação. Na epígrafo ali, mostrando, qual é a acusação de Jesus? Ele disse que era rei dos judeus. Essa acusação pela qual ele foi condenado aqui na terra, queridos, em dizer que era rei dos judeus. Jesus disse, eu sou rei dos judeus. Mas está falando do reino celestial. Mas ali os imperadores achavam que era o reino terrestre. Que ele iria ali vencer e combater os imperadores romanos. E ser vencedor ali, contra aqueles imperadores. Mas não era esse reino que Jesus falava, queridos. Era do reino celestial, morar no céu de glória. E todos que aceitassem Jesus Cristo naquela época, receberiam o perdão de Deus e a salvação. E morariam com ele na glória. É esse reino que Jesus estava falando. Não era o reino de guerra. Não era o reino ali. De se voltar ali como se fosse uma revolução, um revolucionário. E lutasse contra os imperadores. Não! Não é esse tipo de reino que Jesus falava, não. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Mas as pessoas achavam ali que ele iria combater, vencer os soldados, os imperadores romanos. E destituiria ali o rei daquele país, em Jerusalém. Os imperadores naquela época. Mas não é esse reino. E essa é a acusação. Que colocarem em cima daquela cruz. Este é Jesus, o rei dos judeus. E foram crucificados com dois salteadores. Um à direita e o outro à esquerda. E os que passavam, barcemavam dele, menendo a cabeça. E dizendo, tu que destróis o tempo. E em três dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os príncipes, os sacerdotes, os escribas. E esse hoje, o faliseu dos carnesinos, dizia, salva os outros. E assim mesmo, não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desce agora da cruz. E cremo nele. Veja o que Jesus enfrentou. Da semana de Jesus Cristo. Até na hora da morte. E estava ali, da semana de Jesus, meu Deus. O que Jesus teve que suportar? Por nós, queridos, para nos conceder a salvação. A vida eterna, foi da semana até na hora da sua morte. Quando alguém está na hora da sua morte, queridos. A maioria das pessoas costumam respeitar. Não é assim? E está partindo fulano, está partindo ciclano. Mas as pessoas tinham o costume de respeitar. Mas nem na hora da morte de Jesus houve respeito, queridos. As pessoas aproximavam de Jesus Cristo. Ele assistiu toda aquela cena. Já imaginou o sentimento de Jesus naquela hora? De ver o seu povo ali renegá-lo como salvador. Já imaginou a dor que ele sentiu? Quando ele entrava em Jerusalém, a escritura sagralística, ele chorou. Ele chorou por causa ali da rejeição, queridos. Ele chegou a chorar ao ver a rejeição daquele povo, queridos. E quando ele foi julgado ali dentro daquela multidão, colocaram um aldão, um malfeitor ali para escolherem. Que era o costume naquela época, escolher soltar um criminoso na escolha ali, numa seleção que era feita ali. E naquela seleção estava barrabás. Barrabás e Jesus. De qual vocês querem ali a morte? Quem vocês querem crucificar? Aí se levantaram, crucifica Jesus. Crucifica Jesus. Só falavam isso. E aquele malfeitor, querido, que matava o homicida ali, barrabás. Ninguém estava querendo ali soltá-lo, libertá-lo. Se é que na verdade ele merecia ser condenado pelos seus crimes aqui na terra. Mas Jesus não. Mas mesmo assim escolheram Jesus. Colocaram ele. Crucifica-o, crucifica-o. Veja que Jesus enfrentou. Romaniza a palavra. E dizendo o que destrói o tempo. Em três dias. Leve e fica-se. Salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus. Desce da cruz. E da mesma maneira também os bíceps e os sacerdotes. Coisas escritas. E os senhores fariseus. E os caras são diziam. Salva-os outros. E assim mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel. Desce agora da cruz. E queremos nele. Confio em Deus. Livra agora. Se o ama. Porque disse. Sou filho de Deus. Aleluia. Glória. E o mesmo lhe lançaram também roxo os salteadores. Que com ele estavam crucificados. E Mateus fala. Que os salteadores lançaram sobre ele. Mas em outra passagem. Vem explicando que um dos salteadores. Um dos malfeitores. Que ele estava ao lado de Jesus. Ele reconheceu aquele pecador. Eu sim, seu pecador. Mereço estar aqui. Nós merecemos pagar pelos nossos feitos. Nossos erros. Mas Jesus não. Jesus não merece estar nessa coisa. E ele disse para Jesus. Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta diz. Para aquele malfeitor ali queridos. Para aquele ladrão que estava à sua direita. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E muitas vezes hoje as pessoas questionam muita salvação. Como o malfeitor. O ladrão foi salvo. Como alguém que fazia o mal aqui na terra foi salvo. E as pessoas não querem perdoar-nos. Quando Deus perdoa está perdoado queridos. Quando Deus julga está julgado quem somos nós. Para questionarmos a soberania de um Deus criador no céu na terra. Só estamos aqui na terra porque Deus nos permitiu. Você está expiando oxigênio porque Deus lhes concedeu vida aqui na terra. Se não fosse Deus você não estava expiando. O oxigênio. É porque Deus nos permite estarmos aqui na terra. Se Ele chegar para você e disser hoje o seu dia da partida. O que é que você pode fazer? Quem mora no céu é Ele. Quem mora no céu é Ele. Se Ele nos chamar você não pode fazer nada. Quem manda é Ele. Quem manda é o Senhor. Não sai na terra. Que quem somos nós. Para questionarmos a vontade de Deus aqui na terra. Ele tem todo o direito. De salvar, de curar, de até matar. Jesus tem o direito de salvar, de curar, de libertar. E de até matar. Que Deus tem esse direito. Aí nós entendemos hoje. Mas por quê? Como Deus julga hoje? É diferente do passado? Na época em quando Deus não tinha sido ainda enviado. Aí essa terra que o julgamento era só unicamente do Deus criador. Ele não sai na terra. Mas quando Ele dava a sentença estava ali decretada a sentença. Mas hoje. Qual é a justiça? De Deus aqui na terra queridos. É na pessoa de Jesus Cristo. É Ele querido. Que justifica nossas vidas aqui na terra. Quando nós aceitamos a Ele como salvador. Aí se cumpre a justiça de Deus aqui na terra. Jesus deixou nas mãos do seu Filho amado. Jesus Cristo. Para cumprir a sua vontade do Pai aqui na terra. Que é a salvação de todo aquele que quer no Senhor. E foi batizado e será salvo. Então a justiça se cumpre na vida de Jesus Cristo. Quando nós reconhecemos que Ele é o salvador. Por isso que nós estamos na dispensação da graça queridos. O amor de Deus. O amor imerecido. O favor imerecido. Não merecimos a salvação. Mas Deus enviou o seu Filho amado para nos conceder o perdão de Deus. E a salvação. Essa é a justiça hoje. Essa é a justiça em todo o século XXI. Desde a vinda de Jesus Cristo a essa terra. Deus tem paciência conosco queridos. Deus dá uma oportunidade. Duas, três, quatro, cinco. Mas por que Deus faz isso? Por causa do seu Filho amado Jesus Cristo. Aleluia. É por causa dEle queridos. Que você tem a oportunidade. De aceitá-lo como salvador. É por isso que você tem queridos. Deus tem paciência. Por causa do seu Filho amado Jesus Cristo. Olha seja dada o nome do Senhor. E desde a hora sexta. Houve trégua sobre toda a terra. Até a hora nona. A hora sexta. Ali na hora terceira. E diz ali que Ele foi crucificado. E na hora sexta. Que era meio dia. Até a hora nona. Que era três horas da tarde. Ele diz que houve trégua sobre toda a terra. Até a hora nona. A partir de meio dia. Jesus estava naquela cruz. Passou-se três horas de trégua. Três horas de trégua. Houve sinal no céu. Houve sinal no céu. Trégua. Trégua. E perto da hora nona. Já chegando perto da hora nona. Três horas da tarde. Três horas da tarde. Ele exclamou Jesus em alta voz. Dizendo. Ele ali. Lamaça. Lamaça. Batoni. Isso é. Deus meu. Deus meu. Por que me desamparaste? Aleluia. E Ele diz as palavras. Sabe por que, queridos? Porque o pecado que era sobre nós. Como diz no livro de Isaías 53. Que fala que o pecado que é a nossa condenação. E toda a humanidade estava sobre Jesus Cristo. Ele estava levando sobre Ele. A condenação que era sobre nós. E estava sendo imputado a Jesus Cristo. Atribuído a Jesus Cristo a condenação. Em Romanos 3, 23, diz que todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. E a única forma que Deus encontrou passava a humanidade. Foi enviar o seu filho amado Jesus Cristo. Aleluia. E aí eu estava dizendo. Aleluia. Lamaça. Batoni. Que traduzido significa. Deus meu. Deus meu. Por que me desamparaste? Porque o pecado que está em nossas vidas. Faz separação. Faz separação de Deus, queridos. Deus não compactua com o pecado. Deus não se associa com o pecado. Deus é santo. Na glória. No sangue de glória. Só vai entrar lavado. E remido pelo sangue do cordeiro. Não entra pecado no sangue de glória, queridos. Não adianta eu não chegar aqui. Na terra e dizer. Eu sou religioso. Eu adoro o furo. Eu ciclano e belcano. Mas você adora Jesus Cristo único. Digo na glória. De honra. De louvor. Na pessoa do pai. Do filho. Do Espírito Santo. Você adora. Dos pais. Filhos. Do Espírito Santo. Não. Eu adoro o furo. Ele ciclano e belcano. Meu Deus. Que situação. Deus não aceita esse tipo de adoração. Não, queridos. A única adoração que Ele aceita. Que como Ele disse. A mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores. A adoração do Pai. E o Espírito é verdade. E você precisa adorar o Senhor. E o Salvador Jesus Cristo. Que foi o Senhor dessa terra. Para nos conceder salvação. Aceito Jesus Cristo. Para morar no Senhor de glória, queridos. Glória seja dada ao nome do Senhor. E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam. Ele se chama por Elias. E ainda vai se amar. Vou dizer que Jesus falando ali. Ali. Remar Sabatoni. Achavam que Deus estava falando de Elias, queridos. Veja que situação, não é? Na linguagem ali. Diz Jesus Cristo. Não sei. Se tratava do aramaico ou do hebraico. Mas tudo indica que é do aramaico. Ele falando no aramaico ali. E os homens ali achavam que Ele estava falando de Elias. Será que Elias vem salvar ele? Será que Elias vai chegar aqui? E vai salvar, vai ressuscitar e vai salvar Jesus Cristo? É esse pensamento daquela gente ali. Que bastamada de Jesus Cristo? E alguns dos que ali estavam ouvindo diziam. Ele se chama por Elias. E logo um Deus corre no tremor uma esponja. E um bebedor em vinagre. E põe-lo numa cana. Dava-lhe de bebê. E outro e outro porém diziam. Deixa vermos. Vejamos se ali os livros. Alguns chegam a dizer. Quando se dava vinagre. Alguém que estava ali se aproximando da sua morte. Era para prolongar a sua morte. E com certeza esse pensamento. Passa na cabeça daqueles homens. Se nós dermos vinagre. Vai prolongar um pouquinho a sua morte. Para ver se Elias vai chegar aqui. E vai salvar Jesus Cristo. Veja o pensamento daquele povo naquela época. Vamos dar vinagre. Ele vai demorar um pouquinho a morrer. Vai dar tempo. Elias vai ressuscitar. E vir salvar Jesus Cristo. Veja que situação daquele povo naquela época. Meu Deus. E os outros porém diziam. Deixa vermos. Se ali os livraram. E Jesus clamando. Outra vez em toda voz. Entrevou o Espírito. E este o véu do tempo se agou. Em dois de alto a baixo. E tomou a pé e fodeu suas pedras. E este véu do tempo, queridos. Que já se agou de alto a baixo. Significa o que? Que hoje nós podemos chegar. Na presença de Deus. Hoje não temos a lei. O único. E processou aqui na terra. Entre Deus e o homem. É Jesus Cristo. O mediador. Entre Deus e o homem. E Jesus Cristo. Nós hoje podemos chegar na presença do Pai. E temos o mediador. Jesus Cristo. O advogado. O advogado que põe o advogado da nossa causa. Nós podemos chegar na presença de Deus. Através de Jesus Cristo. E hoje nós. Glória seja dada ao nome dos sumais. Através de Jesus Cristo. É necessário um sacerdote. Que ele fizesse o sacrifício. Pelo pecado de muitos ali. Um cara. De outro aquele tabernáculo ali. Santo. Um lugar santo. Para fazer ali um sacrifício. Para perdoar os pecados. Daquele povo naquela época. O povo de Israel. E ser perdoado os seus pecados. Mas hoje queridos. Temos o Jesus Cristo. Que o sacrifício perfeito. O sacrifício de outrora. Que eu ia dizer que anualmente. Todo ano. Que eu ia fazer um sacrifício. Para perdoar os nossos pecados. Mas quando o Jesus veio. O próprio João Batista chegou a dizer. Eis o poder de Deus. Que eu tinha o pecado do mundo. E o sacrifício de Jesus. Não precisa repetir mais. Não precisa fazer aí. Há dois fazer agora. E sem nação. E nessa sem nação. Nós vamos repetir o sacrifício de Jesus. Para perdoar os pecados. Não precisa se repetir mais. Jesus fez o sacrifício perfeito queridos. Não precisa repetir mais. Só basta você agora aceitar. Jesus Cristo. Aceita aí lá no teu coração. E deixa Jesus entrar na tua vida. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida queridos. Não precisa repetir mais aquele sacrifício não. O único sacrifício que Deus aceitou aqui na terra. Foi do Senhor salvador Jesus Cristo. É o sacrifício que Ele recebe. Que nos concede salvação. Glória seja dada ao nome do Senhor. E esse que o Vá do Tempo se lasgou. Em dois de alto abaixo. Tremiu a terra e fendeu suas pedras. E abriu seus sepulcros. E muitos corpos de santos que dormiam foram necessitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Entrando na cidade e saltam e apareciam a mortos. E o setorião e os que com ele guardavam a Jesus. Vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido. Que vai um grande tomou. E disseram verdadeiramente. Esse é o Filho de Deus. E quem não diria isso. Se estivesse naquela época. Três horas de treino. Vendo o meio dia. Até a nona. Até as três horas. Onde Jesus clamou ali. Que entregaria ao Pai o seu Espírito. E falava ali. Ali ali. Na massa batendo. E estava entregando também. Nas mãos de Deus. O seu Espírito. Não ia ser jogado ao nome do Senhor. Mas ali nós vimos queridos. Três horas de trevas. Três horas de trevas. Quem não queria. Até as soldados ficaram ali admirados. Como é que pode. Se fosse o simples homem. Que eu estivesse nessa cruz. Nada aconteceria. Só sendo Deus. Só sendo Deus. Teve três horas de trevas. As soldados ficaram ali. O sol escureceu. Ninguém via mais luz. Ninguém sabe explicar. Se for eclipse. Ninguém sabe dizer queridos. Se for eclipse. Ninguém sabe afirmar isso. Mas sabe que teve três horas. De trevas. E todos que estavam ali. Até se saudade. Você pode dizer isso. Verdadeiramente. Este homem. É filho de Deus. Verdadeiramente. Este homem é filho de Deus. Como essas coisas aconteceriam. Se ele não fosse filho de Deus queridos. Trevas. Três horas de trevas. E estavam ali olhando. De novo. Muitas mulheres. Que tinham seguido Jesus. Desde a galeréia para o seu filho. Entre as quais estava Maria Madalena. E Maria Moniqueado. E de José. E a mão dos filhos. E de Deus. Vejam ali queridos. As mulheres. Os filhos estavam ali. Presentes queridos. Nessa hora. E você também. Como mulher queridos. Esteja presente também. Nós vemos aí. As mulheres se destacando aqui na terra. Até como presidente aqui no país. E no passado. As mulheres se destacavam queridos. Apesar dos preconceitos. Que havia no passado. Quanto as mulheres. Mas elas se destacavam. Estavam ali presentes. Até na hora da morte de Jesus Cristo. E estavam ali. Pertinho ali. Do Jesus Cristo. Vendo aquela cena ali. Da morte de Jesus. Mas os homens faquejaram. E discípulos faquejaram. Mas as mulheres estavam ali firmes. Firmes na fé. No Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos passando aí. Não é? Pela. Eleição. E nós. O Brasil vai escolher o novo presidente do país. Onde tem duas mulheres aí. E as pessoas estão aí. Eu escolhi. Entre. Dilma. E entre Marina Silva. E entre Aécio Neves. Os outros. Não tem nenhuma. Nenhuma expressão. Mas entre esses três. As pessoas vão escolher o novo presidente do país. Mas observe que duas mulheres se destacam. Duas mulheres se destacam. Já imaginou? E com certeza. Uma dessas aí. Vai ganhar. Não sei qual. Nós sabemos qual a mulher vai ganhar. Mas com certeza. Uma dessas duas aí. Vai ganhar. Glória seja dada. O nome do seu vejo. Que as mulheres se destacam. Se destacam. Hoje não temos ministério pastoral. Para as mulheres. Qualquer um dom. Que é dado a igreja. Deus chamou uns para pastores. Uns para evangelistas. Uns para profetas. E afésios. E falando que é um dom. Que Deus dá à igreja. Aqui na terra. Né. E nós. Às vezes usamos o título. De evangelista. E muitas vezes. Pessoas podem usar até o título de pastor. Mas sem ser pastor. O título de pastor. Alguém pode dizer. Né. Mas. Na realidade. De fato. De direito. É pastor. De fato. De direito. É evangelista. Mas alguém usa o título. Como às vezes. As mulheres usam o título de pastor. Né. Se apesar de não ter o dom. Para as mulheres. Para o ministério pastoral. Não. Mas. Apesar de tudo isso. As mulheres se destacam. Aqui na terra. Queridos. Não passando. Foi assim. Quando. O. O. Avivamento ali. Na rua Azul ali. Começou ali. As mulheres se destacavam. Ao ponto que até o. O pastor ali. Sem. Deixavam. Algumas mulheres ali. Tu vai dar a responsabilidade. Que alguns trabalhos. E não é igreja pequena. Não é igreja grande. E elas. Eram responsáveis ali. Para ficar ali responsáveis. Para quem trabalha ali. Naquela localidade. O que se veja ali. O Sêman. O pastor Sêman. Ele sabia muito bem separar. Queridos. Ele não discriminava não. Ninguém aqui na terra. Não. Pelo fato de ser uma mulher. Não. Mas tinha ali uma representatividade. Muito forte. Naquela época. E Deus usava aquelas mulheres. Com poder queridos. Era coisa maravilhosa. Ali no passado. Na época ali. Em Los Angeles. Se eu não me engano. E na época. O repórter. Começava a se voltar. Contra aquele movimento. De renovação. De avivamento espiritual. Os dois espirituais. Começavam a se manifestar. E repórter. Começavam a falar mal. A criticar. E sabe o que aconteceu. Depois de um mês. Houve um terremoto. Naquela cidade. Que é em Luz. Dacionaram. Do avivamento espiritual. Naquela época. Deus usando ali as mulheres. Usando o pastor Sêman ali. Para trocar a mar. A renovação espiritual. Os dois espirituais. Mas aqui na terra. Mas houve ali. Queridos. Depois de um certo tempo. Um terremoto. Porque o repórter chegou ali. Começou a falar mal. Segue até chamar. Segue até apedrejar os irmãos. Por causa ali. Das pessoas falarem. Contra. Aquele ministério ali. Então Deus usa as mulheres. Por um. Deus usa as mulheres. Então nós estamos aqui. Da mesma forma que. Aquelas mulheres ali. No passado. E estavam ali reunidas. Perdiu de Jesus Cristo. A terra da sua. Do seu. Sepintamento ali. No ano de José Arimatéia. Amém.